A paz do Senhor Jesus, meu nome é Eliane, e nós estamos aqui, novamente aqui no canal História de uma Bisa Nova, no Youtube, para fazer a oração, o culto no lar, onde a gente ora por todos vocês onde a gente lê uma palavra, junta mais a cadeira um pouquinho mais para trás, é aí eu lendo isso, aí tá bom, é para poder ficar no foco, né? E também, meu povo, tem pessoas que estão enfermas a gente ora uns pelos outros, sempre obedecendo a palavra de Deus, obedecendo o que Deus manda a gente fazer eu e você, eu sei que a gente não faz de tudo, não faz tudo certinho, mas a gente tenta, né? Em nome de Jesus Cristo, e eu peço a você que se você não for inscrito, se inscreva, deixa o like comente, compartilhe, hoje é dia 17 de abril de 2024, e é aniversário da irmã Cristiane e do Pedro parabéns, minha irmã, Deus te dê saúde, paz, graça, né? Felicidade, porque eu digo saúde, porque se você tem Deus e tem saúde, eu acho que a gente tem tudo, você com saúde, você consegue se alimentar, com saúde você pode trabalhar, não é, meus irmãos? Então, minha irmã, saúde, que essa data se repita por muitos e muitos anos e que o Senhor Jesus continue, irmã Cristiane, com as mãos estendidas sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família em nome de Jesus, Deus te abençoe, minha irmã também, a irmã eu digo irmã, porque a gente tá profetizando uma moça chamada Jéssica, né? e o esposo Tiago, que o casamento não está muito bem eu quero que vocês me ajudem em oração por eles né? que caíram ali numa tentação do maligno, meus irmãos o mundo já é o maligno a nossa carne é fraca mas Deus quer de mim e de você renúncia, né? a gente tem que renunciar o que não presta renunciar aquilo que Deus não agrada em nós e aquilo que faz a gente pecar sofrer a iniquidade da vida né? principalmente num casamento assim, quando há uma uma traição, uma coisa assim, né? mas eu clamo a ti nesta hora, Jesus visita a irmã Jéssica toca no coração e na mente que saia, Senhor, todo o mal ali da vida da tua filha e que ela tome a posição certa de voltar aos caminhos do Senhor toma, Senhor, a direção do irmão Tiago dá a ele, meu Deus, ali semeia no coração dele o perdão pra que ele venha perdoar assim como um dia ele foi perdoado glória a Deus porque, como Jesus disse aquele que nunca errou nunca pecou atire a primeira pedra e aqueles pecadores aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher eles jogaram as pedras no chão porque é assim antes da gente pensar eu não vou perdoar fulano porque fulano fez isso ou fez aquilo será que você tá limpo? você está limpo? nunca pecou? não errou? nunca precisou do perdão? então pense nisso irmão Tiago né? perdoe sua esposa e que Deus em nome de Jesus mude a direção o quadro a situação desses irmãos aleluia que eles voltem aos caminhos do Senhor e que eles se perdoem um ao outro que eles se amam né? foi apenas uma cilada do diabo que eles vieram aí a cair, né? um dia foi ele e agora foi ela e por aí vai gente como tem casal como tem mulheres assediada no seu emprego o inimigo ele usa a boca daquele cabra daquele homem pra falar aquilo que aquela mulher quer ouvir e muitas das vezes a culpa é do marido o marido ele não diz o que a esposa quer ouvir ela é obrigada a ouvir de um cara lá fora de uma pessoa no serviço às vezes o cara não quer nada com ela ele só quer bagunçar só quer destruir o que Deus criou e a pessoa fraca da mente cai né? nas ciladas nas esparrelas do cão prestem atenção meus irmãos cuidado nas mentiras nas enrolações no eu te amo me dê uma prova de amor quem ama você não te pede prova de amor nenhuma louvado seja Deus Senhor Deus Todo-Poderoso faça parte meu Pai eu sei que o Senhor já chegou aqui aleluia Jesus e mais esse culto no lar glória a Deus ô Jesus querido aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará direito do Senhor ele é meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passar em ele e da peste perniciosa ele te cobrará com as suas penas debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade é escudo e broquel não temerás espanto noturno nem certa que hoje vigia nem peste que anda na escuridão nem mortandade que assola o meio dia mil cairão a teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tua Senhor és o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda porque aos teus anjos dará ódio a teu defeito para te guardar em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeste com teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés do filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou também o livrar o ei poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia livrar o ei glorificarei darei abundância de dias e me mostrarei a minha salvação aleluia Jesus louvado e engrandecido seja Deus glória 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 a Deus aleluia Jesus bondade grandeza e providência de Deus eu te exaltarei ó Deus aleluia Jesus rei meu e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos aleluia Jesus glória a Deus aleluia Jesus esse é o salmo 145 é no Jeremias 29 11 diz assim porque porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós diz o Senhor pensamento de paz e não de mal para vamos ler o 12 também para vós dá o fim que esperais então me invocareis e iréis e orareis a mim e eu vos ouvirei glórias a Deus glórias a Deus meus irmãos quando vier essa tentação aí maligna né não é só no casamento não é só no casamento em qualquer tipo de situação quando vier sabe aquela vontade de você você que tem a loja roubar no peso né ah vou aumentar só 10 centavos 20 centavos Deus está vendo as vantagens não tire vantagem não tire vantagem sabe por que tudo que plantamos isso semeamos semearemos a gente vai colher aquilo que a gente plantar glória a Deus não tem pode correr a situação do casal o casal está bem está tudo bem mas de repente cai uma esparrela dessa né cai uma coisa dessa e está acontecendo muito no mundo muito porque agora tem a facilidade do celular o caba está deitado do lado do outro não precisa nem sair de casa não é verdade ah mas isso não é pecado é não a palavra de Deus diz que o pensamento quando você pensou já pecou não é glória a Deus porque eu vencei os pensamentos que penso de vós diz o Senhor pensamento de paz e não de mal glória a Deus os pensamentos de Deus comigo e com você é de bem aleluia a Deus é sabe de uma coisa meus irmãos devemos se afastar sempre do mal os nossos pés e aonde os santos possam ir é difícil né é é difícil é difícil ter paciência é difícil viver sem pecar mas a gente consegue em nome de Jesus com a graça de Deus aleluia a Jesus consagrado ao Senhor o louvor de quatrocentos e trinta e dois aleluia Jesus minha vida seja assim consagrada a ti Senhor possa sempre tu por mim operar o teu amor a minha alma a minha alma lava salvador o teu sangue puro carmesim minha vida toma aleluia para ser Senhor glória a Deus tua para sempre sim glória glória a Deus que os pés somente vão aleluia que os santos possam ir numa numa eterna canção minha voz se faz ouvir a minha alma lava salvador o teu sangue puro carmesim carmesim minha vida toma para ser Senhor tua para sempre sim seja o meu tempo já aleluia sagrado em teu amor que meus lábios Jeová falem só do teu amor a minha alma lava salvador no teu sangue puro carmesim minha vida toma para ser Senhor tua para sempre sim ó Jesus o meu querer faz o teu ó salvador hoje habita no meu ser enche-me do teu fervor a minha alma lava salvador ó salvador teu sangue puro carmesim minha vida toma para ser Senhor tua para sempre sim ó recebe-me Senhor quando venho me prostrar a teus pés ó salvador hoje vem me consagrar a minha alma lava salvador o teu sangue puro carmesim minha vida toma para ser Senhor tua para sempre sim aleluia Jesus 434 glória a Deus é onde eu quero estar sempre meu Deus aleluia Jesus é onde eu quero estar sempre meu Deus a teus pés Senhor a teus pés Senhor aleluia a teus pés ó Jesus Cristo tua face buscarei escutando qual Maria as palavras de amor a teus pés ó Jesus Cristo meu passado esquecerei pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor a teus pés ó Jesus Cristo acho terna compaixão para todos meus pesares meus conflitos minha dor livra-me ó Jesus Cristo ter cuidados de aflição tem-me concede-me constante teu poder consolador a teus pés ó Jesus Cristo eu desfruto teu amor aleluia em teus olhos da doçura em teu seio proteção dá-me ó Cristo a tua mente dá-me graça e fervor glória que o mundo possa sempre ver minha salvação aleluia A teus pés ó Jesus Cristo tem um gozo divinal a teus pés contra abrigo ó bondoso salvador só em ti ó Jesus Cristo a consola percentual para minha alma batida neste mundo de ou aleluia Jesus glória a Deus aleluia Jesus quanto mais abafa mais quem tem problema respiratório fica pior Senhor meu Deus e meu Pai Pai Celestial o Senhor quer o médico dos médicos o Senhor diz na tua palavra Pai como a gente leu ontem que em teu nome faríamos ainda mais porque o Senhor estaria conosco naquela hora então eu clamo Pai por todos meus amigos por todos meus vizinhos por todos conhecidos e aqueles que eu não conheço por todos os inscritos aí no canal pela família aqueles que estão com problemas nos bronquios aqueles que estão com febre aqueles que estão com dor no corpo aqueles que estão com pulmão carregado uma secreção muito grande que estão tossindo não se sabe se está com gripe não se sabe se está com dengue não se sabe que está com outro vírus mas Senhor é um doenceiro muito grande e não escapa ninguém visita Helena nesse instante que não fala da garganta e continua tossindo muito visita agora o Leandro Pai também está acometido ali né doentinho amanheceu com dor de garganta também com febre Senhor visita aqui a Márcia que a gente orou ontem por ela aleluia Jesus a nossa vizinha que deu andar de baixo visita aqui do lado a a Thaís e quem mais estiver com esse problema visita tua filha aqui meu Deus curando meus broncos tirando essa falta de ar aleluia Jesus curando todo incômodo eu não estou com febre meu Deus mas aquele que está febril que está com febre vai curando vai libertando o seu teu poder para curar aleluia Jesus o poder está em tuas mãos glória ao médico dos médicos e é no teu nome Jesus que eu digo Sara pai o teu povo que está doente quantas pessoas que estão com dor na junta com fraqueza francisco conversando comigo diz eu ainda não estou bem diz eu continuo com a fraqueza tão grande nos ossos nas pernas não é assim que o povo está então é na data chamada hoje 17 de abril eu clamo a ti Jesus oh Jesus a tua palavra diz em segunda crônica né 714 e se o meu povo se humilhar que se chama pelo meu nome se humilhar e orar eu virei ou virei eu sararei eu creio meu Deus glória a Deus eu creio eu creio dessa maneira ainda há uma esperança ainda há uma esperança por teus filhos por esse glória a Deus temos que todos se arrepender e cair ali aos teus pés aleluia porque eu sei que são princípios das dores muito ainda está por vir muita coisa muito sofrimento muita enfermidade meu Deus aleluia acorda meu povo acorda em nome de Jesus acorda são tantas coisas que vocês não sabem nem um diz eu estou assim outro diz eu estou com isso outro diz eu estou com dor de cabeça então é somente Deus aleluia Jesus somente Ele os hospitais não estão dando conta os hospitais não estão dando conta vocês não estão acreditando está se esperando sete horas oito horas para ser atendido manda para casa tomar de pirona e olha está vendo o Jorge dizendo acorda meu povo aleluia Jesus está voltando olha Deus acorda encontre Ele enquanto você pode achar aleluia Senhor eu clamo nesta hora Senhor pelos teus filhos que tem sonha ansiedade e síndrome do pânico sofre meu Deus Deus uma angústia uma tristeza aleluia Senhor Senhor eu quero te pedir também meu pai toca na Milena toca na irmã Milena do alto da cabeça a planta do pé eu sei que ela ela não sabe qual é o lugar que dói mais ela ela ontem à noite ela perdeu seu esposo é o pastor Anderson né Anderson né ele se foi ontem para a glória Milena Milena é uma moça da nossa igreja uma moça jovem ele também muito jovem um homem muito usado por Deus mas Deus o recolheu você não consegue entender e nem é para entender Deus ele faz como ele quer ele retira a flor ele colhe a hora que ele quer basta a gente agradecer por estar vivo glória a Deus né Deus toca na Milena abençoa a vida dela cobre ela com teu sangue conforta o coração amém aleluia e os familiares também do pastor em nome de Jesus abençoa Deus bendito a minha família aleluia abençoa meus filhos as noras abençoa minha filha o gerro abençoa meus netos abençoa meus bisnetos minha mãe e toda a minha parentela em nome de Jesus abençoa a vida do meu esposo abençoa a vida da Ivone e de toda a família abençoa Deus a minha vida obrigada por me deixar viva por me amar eu ainda estou aqui obrigada por essa maravilha que é de servir e falar do teu amor aleluia Jesus porque sabe meu Deus vamos conversar aqui um pouquinho tem hora que eu fico pensando eu não mereço Jesus porque o senhor escolheu a minha porque abriu as portas as comportas do céu assim para a minha vida eu sou uma pessoa abençoada eu queria uma família o senhor me deu uma família enorme eu sou uma mulher de 61 anos que tenho seis bisnetos né graças a Deus tudo bem nove netos louvado seja Deus meu primeiro casamento não deu certo mas Deus me deu outra pessoa que eu tá vai fazer 31 anos comigo né então é isso que eu penso Deus me deu na minha companhia na nossa amizade Ivoneide então Jesus às vezes eu me pergunto por que eu será que eu mereço não nós não somos merecedores o ser humano é mau o ser humano é mau e eu provo a você você pode ser convertido como for deixa alguém pisando no seu carro pra você ver o que é que passa na tua cabeça você pode até não fazer mas vem o pensamento na hora porque o nosso interior é mau a nossa carne é má e o mundo já é uma língua por isso que devemos estar em constante oração aleluia Jesus devemos estar a teus pés ó Jesus glória a Deus sempre e pisar sempre onde os santos devem pisar aleluia Jesus abre a boca pra abençoar glória a Deus se você não tem nada de bom pra falar não fale nada não dê palpite aleluia Jesus não fale nada não acuse não julgue porque você vai ser julgado também por isso ou por qualquer outra coisa então eu clamo Jesus nessa hora abençoa este lá essa família glória a Deus que ora conosco abençoa meu Deus em nome em nome de Jesus amém vamos beber a nossa água e até amanhã eu sei que faltou mais outras coisas pra mim orar como a porta de emprego e mais outras coisas você diga também você fale também diga Jesus eu estou abrindo meu coração hoje eu preciso de uma casa eu preciso de um carro pra falar nisso Jesus eu também preciso de um carro meu filho eu preciso de um carro sabe e eu não quero carrinho velho eu quero carro alto sabe que eu né eu sei que pra o senhor nada é impossível aleluia Jesus amém um beijo e a paz amém